18 e 18, o Radar de Notícias está de volta, tenho o prazer de receber aqui no estúdio neste momento, o professor Emerson, agora oficialmente candidato a vereador pelo PSOL. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, boa noite. E como acabamos de dizer, o senhor é o primeiro candidato oficial que passa aqui pela nossa bancada, então não deixa de ser um dia importante, seja bem-vindo, obrigado pela presença. André, boa noite, boa noite a toda a equipe do Radar, boa noite a cada trabalhador e trabalhadora que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, e agradeço desde já a oportunidade. Vamos lá, muitos assuntos para tratar, claro que tendo um professor aqui na nossa bancada, o assunto educação vai permear boa parte da nossa entrevista, mas eu começo nossa conversa, professor, perguntando o seguinte, por que o senhor decidiu ser candidato a vereador aqui na cidade de Guarulhos? André, eu sou morador do Jardim Fortaleza, região periférica aqui na cidade de Guarulhos. E para a periferia, acessar a política pública, pensando no direito como todo, educação, segurança, transporte, sempre nós temos uma dificuldade muito grande. Geralmente, essa proximidade com a política pública, com o acesso ao direito, ele se dá principalmente nessa época, que é a época de eleição, que é quando alguns representantes políticos se aproximam mais da periferia. E toda a minha história foi permeada no Jardim Fortaleza, ali na região do São João, observando todo esse movimento, o movimento da população por direito, por educação, por segurança, só que a distância entre o poder e a periferia, ela é uma distância muito grande. Apenas a nossa resistência, porque a história do trabalhador na periferia, ela é pautada na resistência, na luta, nem sempre é suficiente. Então, eu acredito que é necessário a periferia, o trabalhador, ocupar também os espaços representativos, as instituições, os espaços de poder, para que esse caminho que é percorrido pela política pública não seja tão dificultoso, não seja uma tortura, por exemplo, acessar a cidade, ou garantir, por exemplo, uma vaga na creche ou na escola pública. Então, a decisão de ser candidato a vereador aqui no município de Guarulhos é para que a política pública, ela não seja apenas uma teoria na nossa vida, ela não esteja apenas na legislação ou nos livros, né? Ela venha a ser uma prática, ela venha a fazer parte do nosso cotidiano. E qual a principal dificuldade que um candidato, na opinião do senhor, tem numa eleição em que, bom, diversos analistas que passam aqui pelo nosso programa apontam que entre 70% a 80% dos atuais vereadores vão se reeleger, o que já diminui bastante a quantidade de cadeiras livres, digamos assim. Qual a principal dificuldade que um candidato que não tem mandato tem para chegar à Câmara? Eu acredito que a dificuldade, ela está relacionada com a própria questão de classe. Ser trabalhador e participar da política representativa, principalmente numa cidade como a cidade de Guarulhos, onde nós já temos alguns currais eleitorais, historicamente, é muito difícil para o trabalhador. Então, alguns fatores que trazem dificuldade para essa nossa busca, né? De uma cadeira da Câmara Municipal, é, por exemplo, a questão do tempo, né? Até mês passado, eu tinha que conciliar a escola, o estudo, né? Sou pesquisador em educação, com a questão da pré-campanha. Apenas agora que eu consegui, nós fizemos o processo de afastamento, né? Sou servidor público. Então, desde o ano passado, essa movimentação, ela requer muito tempo e recurso. E para nós, que somos trabalhadores, é muito difícil, porque parte da nossa rotina, ela ou está na empresa, né? No meu caso, na escola, 30, 40 horas semanais, ou está dentro do transporte público. Grande parte da nossa vida, da vida do Guarulhense, se dá dentro do transporte público. Então, conciliar toda essa rotina de trabalhador, né? De trabalhador de escola pública, com a questão da família. E todas as tarefas que nós temos, junto com a pré-campanha, é muito difícil. Outra questão que dificulta é a questão do recurso, né? Porque se movimentar pela cidade, por isso que programas como o Radar, é importante para fortalecer esse processo eleitoral, esse processo democrático, né? Dar espaço àqueles que, muitas vezes, não têm a voz necessária na mídia guarulhense. É importante porque, em grande parte, nós não conseguimos acessar todos os bairros da cidade. Porque o transporte é caro, o transporte é ruim e a nossa dificuldade é muito grande. Então, mesmo com todas essas barreiras, nós estamos caminhando, estamos construindo a nossa pré-campanha, já já a nossa campanha eleitoral. Tem muito trabalhador também que acaba contribuindo, entendendo um pouco do nosso projeto, mas, realmente, a dificuldade é muito grande. Bom, o senhor é professor e imagino que a educação seja uma das, se não for a principal bandeira do senhor. Antes de a gente falar das propostas, das ideias que o senhor tem para esse segmento, enquanto um servidor público, um professor da área da educação, eu queria que o senhor fizesse um raio-x, apontando, talvez, três grandes carências que a cidade de Guarulhos tem hoje na área da educação. Quais são? André, quando nós analisamos a educação, pensando na qualidade, tem três fatores que nós temos que analisar. O primeiro fator é o acesso. Então, pensar numa qualidade educacional está relacionado a pensar que a criança, a partir do zero ano de idade, ela tem direito a estar matriculada em uma creche ou em uma escola pública. no caso aqui na nossa cidade, nos anos iniciais também, a partir dos seis, sete anos de idade. Então, esse é o primeiro fator, pensando na qualidade educacional. Isso não está sendo garantido aqui na nossa cidade. Tem alguns levantamentos que foram feitos, inclusive pelo legislativo, que mostram que existem, em média, de 10 a 15 mil crianças sem vaga nas creches aqui na cidade de Guarulhos. Isso é inadmissível. No século XXI, nós pensarmos que isso é uma coisa natural. Não é. Isso reflete uma desigualdade educacional, principalmente porque quem mais é afetado é a criança que está na periferia, que está no território que é vulnerável, que está dentro da comunidade, da favela. Também tem outro dado que mostra que, em média, tem 1.500 crianças que estão sem vagas nas escolas públicas. Isso já nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, essa primeira questão que não foi colocada em prática pela gestão do prefeito Gutt. O direito à escola pública, a creche, ele não foi garantido. Um segundo fator que nós podemos pensar é que não basta a criança acessar a escola. Ela tem que ser protegida, ela tem que permanecer na escola para que ela tenha um bom desenvolvimento, tenha uma trajetória escolar sustentável. Em parte, isso também não está sendo cumprido, porque não existe, muitas vezes, André, um acompanhamento da unidade escolar em relação às crianças que abandonam a escola. Em Guarulhos, nós temos muito problema de moradia. Então, às vezes, a criança está perto da Vila Galvão, por algum motivo, ela tem que ir para a região do São João e ela precisa de uma vaga. Então, ela rompe a sua trajetória escolar e, sem uma busca ativa adequada por parte da unidade escolar, nós perdemos essas crianças. Ela só vai retornar no ano seguinte. É outro fator que nós temos dificuldade aqui na rede municipal de Guarulhos. E o terceiro fator é a qualidade pensando na aprendizagem. Como que nós avaliamos se a criança está aprendendo ou não? Nós avaliamos a partir da leitura, a partir da escrita e os dados educacionais da cidade de Guarulhos não são os melhores. Nós estamos atrás de algumas cidades, por exemplo, que têm o produto interno bruto muito menor que Guarulhos. Então, esses três fatores, André, para concluir, mostram que o raio-x da educação da cidade de Guarulhos é negativo, ele é precário. Muitas crianças fora da escola, em alguns momentos, a criança adentra o sistema educacional, mas não permanece e, quando ela adentra o sistema educacional, ela não está aprendendo. Eu sou professor na rede pública estadual e algumas turmas que eu tenho é relacionada ao sexto ano, que é o primeiro ano dos anos finais do ensino fundamental. Tem criança em Guarulhos que chega no sexto ano, que é uma criança, em média, com 11 anos de idade, sem saber ler e sem saber escrever. Então, a culpa não é da rede estadual. A culpa maior, nesse sentido, seria da prefeitura, da rede municipal, que não conseguiu estabelecer o conhecimento adequado para essas crianças continuarem o ensino fundamental e depois chegar no ensino médio. Então, a situação na educação está bastante complicada, André. E se o professor Emerson tiver sucesso na campanha e virar um vereador, diante desse quadro que o senhor muito bem nos apresentou, quais as suas principais ideias para tentar atacar esses problemas na raiz? André, uma questão que eu acredito que seja essencial, que não foi efetivada na gestão do prefeito Guti, é a construção de escolas. Não tem como nós pensarmos em uma educação de qualidade sem pensar nesse primeiro fator, que é o acesso em relação às crianças. É claro que a prefeitura ampliou a questão de escolas conveniadas, nós podemos entrar nesse assunto também, mas pensar em qualidade é pensar que nós teremos uma escola pública na periferia administrada diretamente pela prefeitura e que tenha uma continuidade nos outros governos. Porque a escola conveniada, nós não temos a certeza se vai ter a continuidade ou não, porque é contrato. Se muda alguma questão ali relacionada, às vezes, ao imóvel, aquelas crianças, elas ficam sem estudar, tem que fazer outra mudança, outra transição, isso complica a trajetória escolar das crianças. Então, uma primeira questão que nós pensamos, caso conseguimos chegar na Câmara Municipal, junto com a Secretaria de Educação e junto com o Poder Executivo, fazer uma ampla mobilização para a construção de escolas. Em Guarulhos, nós temos muitos terrenos que são da prefeitura, nós temos imóveis que são da prefeitura, que não foram utilizados nos últimos anos e poderiam muito bem estar abrigando essas crianças, todas que eu citei, que estão fora da escola. Então, acredito que faltou um pouco de vontade política para que a nossa educação pudesse ter mais qualidade. A partir do momento que nós pensamos que a criança está na escola, aí nós pensamos em outra etapa. Vamos pensar na formação do professor, vamos pensar na estrutura relacionada à escola e pensar principalmente no aprendizado. Mas, para isso, a criança tem que chegar até a escola, ela tem que ser matriculada. E isso não aconteceu nos últimos anos. Já que o senhor citou a questão das escolas conveniadas, queria ouvir o senhor sobre isso, né? Porque, talvez, a grosso modo, quando a gente falar as escolas conveniadas, em tese, ela amplia o acesso das crianças às escolas. Mais escolas, maior a possibilidade das crianças terem acesso. Mas tem toda essa questão de contrato que pode interromper o fluxo na rede de ensino e também a sensação que alguns de nós temos é que não há devida fiscalização. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, a escola conveniada tem que ser a exceção e não a regra? O senhor pensa que é mais ou menos por aí? Exatamente, André. A discussão da escola conveniada, ela não pode ser polarizada. Geralmente, ela é polarizada. Muitas vezes o pessoal decide de, ah, sou contra, sou a favor. Se nós pensarmos em Guarulhos, os convênios, antes mesmo do prefeito Guti, eles foram importantes e continuam sendo importantes para que as crianças, principalmente na primeira infância, ela tenha acesso à educação. Ela esteja matriculada numa escola pública. Então, os convênios, eles são importantes. Mas, como você citou, ele tem que ser a exceção e não a regra. Se nós pensarmos em Guarulhos, segundo o levantamento ali da própria prefeitura, nós temos, em média, em Guarulhos, um pouco mais de 200 escolas. Praticamente 40% dessas escolas, atualmente, elas são conveniadas. e isso não é saudável, isso não é interessante. Por quê? Porque a educação, que é um direito que deveria ser garantido para toda criança, para todo adolescente, para todo trabalhador, acaba, aos poucos, saindo das mãos do poder público. E, principalmente, pela falta de fiscalização. A prefeitura, ela não fiscaliza. Nós temos casos, aqui em Guarulhos, de contratos, com escolas conveniadas, contratos bastante complicados, vou utilizar esse termo. Fora que muitas escolas conveniadas não conseguem oferecer uma infraestrutura adequada para que a criança possa se desenvolver. Mas também tem o outro lado. Muitas escolas conveniadas em Guarulhos trabalham, desenvolvem um trabalho muito bom, com bastante qualidade. Então, qual que é a questão que nós temos que pensar? Realmente, a escola conveniada, ela é importante? É importante. Ela tem que ser a regra? Não. A prefeitura de Guarulhos tem que construir escola e, para garantir esse acesso, caso seja necessário, faça convênios. Mas também fiscalize, coloque critérios, parâmetros, para que a criança não esteja apenas, grande parte do seu tempo, dentro de um galpão logístico, que é isso que acontece, sem sol, sem infraestrutura e sem aprender. Então, as escolas conveniadas, André, para concluir, elas são importantes. Elas são importantes, sim. Porém, a forma que foi colocada em prática pela gestão do prefeito Guti trouxe bastante consequências negativas para a qualidade da educação municipal. Mudando, é claro que a questão da educação, nós poderíamos ficar aqui até o final da campanha eleitoral com o professor Emerson apontando diversas questões, mas queria te ouvir sobre outros assuntos também, professor. Como eu sempre digo, eu sempre navego pelas redes sociais dos nossos candidatos para tentar um insight ali para a nossa entrevista. Eu encontrei um post do senhor no Instagram que eu achei muito interessante. É uma postagem que o senhor falava o seguinte, Guarulhos precisa de uma revolução urbana para integrar todos os bairros da cidade. Como fazer isso? Ou melhor, como um agente político do legislativo pode contribuir para que essa integração ocorra? André, Guarulhos é uma cidade que está travada. É uma cidade que está travada. E parte dessa trava urbana que tem em Guarulhos, dessa desigualdade, dessa baixa qualidade na mobilidade urbana, está relacionada não à falta de recurso, não está relacionada a políticas públicas que foram implementadas, mas está relacionado principalmente com a lógica que a cidade pensa o cidadão. A cidade de Guarulhos é uma cidade que ela é desenvolvida, movida, não para o cidadão, e sim para o caminhão, para o carro, para as empresas. Então, essa lógica nós temos que mudar. Nós temos que ter uma cidade que é feita centralmente para as pessoas, para o trabalhador, para o cidadão. É claro que o carro vai ter o espaço, o caminhão, nós somos uma cidade, um polo logístico, não tem como mudar de uma hora para outra essa nossa característica. Porém, a política pública, o legislativo e o poder executivo trabalhando em conjunto, tem que pensar em ações que valorize de forma central o trabalhador que está na rua, o pedestre, o ciclista, o trabalhador que precisa chegar até o trabalho. Então, pensar numa integração é pensar a mudança da lógica na nossa cidade. A nossa cidade é pensada do centro para a periferia. E nós temos que inverter essa lógica, pensar da periferia para o centro. Se você pegar, André, a maioria dos trabalhadores na cidade de Guarulhos, eles demoram, às vezes, uma, duas horas para chegar até o trabalho. Por quê? Porque todo o desenvolvimento da cidade é pautado a partir do centro. Se nós mudarmos essa lógica, pensarmos a partir do território, a partir da periferia do bairro, aos poucos, os equipamentos públicos e a própria economia vão se aproximando do trabalhador. E aí, passando quatro anos, nós podemos ter, por exemplo, um transporte público que seja mais equitativo, seja mais equilibrado. Pensando na integração dos bairros, é necessário mais ciclovias, mais ciclofaixas. Guarulhos tem potencial para ser uma cidade sustentável, voltada para as pessoas e não apenas para o lucro. Professor, caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, queria ouvir o senhor sobre o deputado Alencar Santana. O PSOL aprovou o apoio ao deputado Alencar Santana, que ainda é pré-candidato, mas a convenção acontecerá no próximo sábado no Céu Bom Sucesso, chancelando a sua candidatura. Queria ouvir o senhor sobre a expectativa para essa campanha do Alencar, considerando, por exemplo, que o retrato que as pesquisas nos mostram hoje é que se o segundo turno ocorresse, por exemplo, amanhã, o Alencar não estaria no segundo turno. qual que é a expectativa do entorno do senhor na condição de um candidato de um partido que apoia o Alencar? A nossa expectativa é bastante positiva. É claro que a campanha, a pesquisa, melhor falando, é um retrato, uma foto ali do momento, como vocês bem citam, mas se nós pegarmos do ano passado para cá, e principalmente na rua, nós estamos tendo essa percepção que o crescimento do deputado Alencar, pré-candidato a prefeito em Guarulhos, ele está cada vez mais potente. E eu acredito que parte desse crescimento, que eu acho que vai ser mais intenso ainda quando começar a campanha eleitoral, parte da população não está tão ligada ainda na questão da campanha eleitoral, creio que nas próximas semanas e a partir dos meios de comunicação também essa intensidade ela vai aumentar e acredito que com essa intensidade o Alencar ele vai melhorar nas pesquisas e tem muita possibilidade de chegar no segundo turno. Então, minha expectativa é bastante positiva, principalmente pelo que está sendo praticado no dia a dia pela campanha do Alencar. Ele decidiu realmente há um tempo atrás ir para a rua, está na periferia, está dialogando, está vivenciando, esses problemas da população e acredito que isso é importante para trazer a credibilidade que todo candidato a prefeito necessita, principalmente na comunidade, na periferia. Então, minha expectativa é bastante positiva e acredito que o Alencar estará no segundo turno. professor 18h40, queria agradecer o senhor pela presença, mas como eu faço com todos que passam aqui pela nossa bancada, vou devolver a palavra para o senhor para que o senhor mande o seu último recado porque o senhor sabe que às vezes o candidato entrevistado vem aqui pensando muitas coisas para dizer, mas a entrevista vai caminhando a partir do roteiro que a gente elabora e pegando um ou outro gancho que as respostas vão nos dando. Então, algum assunto que o senhor julgue importante, que as minhas perguntas não permitiram que o senhor abordasse, fique à vontade, mande o seu último recado, as considerações finais e obrigado por estar aqui conosco, como eu disse, o primeiro oficialmente candidato aqui na nossa bancada em razão da convenção da Federação Rede e Pessoal, a candidatura do professor já foi homologada, então, um dia importante aqui também para nós do Radar de Notícias. Fique à vontade, professor. André, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, como eu citei, meios de comunicação como o Radar fortalece o processo democrático na nossa cidade e traz mais equidade para essa correria louca que é a campanha eleitoral, então, muito obrigado a toda a equipe também. Quero mandar um agradecimento também, um abraço lá para o meu bairro, para o Jardim Fortaleza, quero mandar um abraço para o Ponte Alta também, um lugar que eu tenho muito carinho, que eu trabalhei praticamente grande parte aí da minha história dentro da educação aqui em Guarulhos e falar para o trabalhador guarulhense que nas próximas semanas nós estaremos iniciando uma campanha eleitoral e que é muito importante que a avaliação do candidato que você irá optar seja pautada por critérios, né? Nós sabemos que em Guarulhos ainda tem compra de voto, tem muito clientelismo e muitas pessoas que estão na Câmara há seis, sete, dez mandatos querem continuar na Câmara para não trazer a mudança necessária que nós estamos correndo atrás. Então, você que é trabalhador, trabalhadora, acompanhe nossa rede social no Instagram, no Facebook, Professor Emerson, dialogue conosco, critique se for necessário, mas coloque o seu voto à disposição para fazer a mudança necessária que Guarulhos precisa. Sempre pensando por uma cidade cada vez mais inclusiva e justa. É isso. Professor, muito obrigado pela sua presença, espero que o senhor tenha sucesso nessa empreitada, as portas do radar de notícias estarão sempre abertas, conte conosco e obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Obrigado, André. 18h43, vamos para um rápido intervalo, no terceiro e último bloco, o Virgílio está de volta com os destaques aqui do noticiário Guarulhense, temos muitas coisas interessantes para passar para vocês que nos acompanham, incluindo, por exemplo, uma mudança no site da Prefeitura. Para você saber do que eu estou falando, você não pode perder o próximo bloco do nosso...